Agora vem comigo aqui, Emanuel Perim. Chega mais, que história é essa aí que o dono de uma oficina, dono de uma oficina mecânica, foi morto ontem à noite em Colombo. É isso, Emanuel? O que aconteceu? Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Jasson. Pra quem tá junto com o Balanço Geral, 32 anos tinha essa vítima e tudo indica que seja execução. Esse homem tava numa oficina mecânica da qual ele era proprietário. Junto a outras três pessoas, tava fazendo uma festinha. Uma confraternização depois do expediente. Quando chegam dois homens, encapuzados, armados, eles estavam a pé. E acabam aí atirando contra a pessoa de 32 anos, do Michel Henrique dos Santos Amaral. Não teve chance pra ele, ele acabou morrendo na hora. Nós fomos até lá, o Diogo trouxe também a fala do investigador. A polícia tem ali o principal mote de investigação, que é a execução mesmo. É um crime marcado. Vamos ver o que fala o investigador. Ele tava acompanhado de mais três pessoas dentro da oficina. Estavam numa confraternização, tomando cerveja, e esses elementos entraram e só efetuaram o disparo nele. Eles deitaram no chão, mas o alvo era apenas a vítima. Certamente uma execução. Eles entraram no local, deitaram a vítima e efetuaram de forma covarde o disparo contra ele. Existe uma ficha criminal também, que pesa sobre essa vítima, só pra gente saber, é importante, vai definir a investigação da polícia. O rapaz que morreu, ele tinha passagens, um flagrante em Irati, no ano de 2010, e também uma denúncia de ameaça, registrado em 2014. As investigações seguem, e foi desse jeito, de forma simples. Chegaram a pé e fugiram a pé. Por enquanto não foram pegos os criminosos, viu, Jasso? Tá certo, Emanuel. Obrigado pelas informações.